Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá, galera? Hoje eu vim trazendo aí a notícia que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um órgão de segunda instância da Justiça, acabou emitindo uma decisão aí que negou aí o provimento ao recurso impetrado ali pela Unicforex, né? A Unicforex acabou aí entrando na Justiça porque, para quem não se lembra, o escritório foi fechado, o escritório ali na cidade do interior ali da região oeste do Rio Grande do Sul foi fechado e as atividades naquela região foram paralisadas, tá? Enfim, a pergunta que se fazem agora, será que a Unic acabou? Eu vou explicar tudo em vídeo, tá? E assim, eu elencar aqui as possibilidades, o que que possa vir a acontecer a partir de agora, tá? Mas, embora essa decisão possa parecer apenas uma a mais, eu, na minha visão, tá? E não é uma visão aqui parcial, não estou sendo contra empresa, enfim, aquelas pessoas podem até falar que eu estou ganhando algo de empresa e não, tá? Eu não estou ganhando nada de nenhuma empresa para falar o que eu vou falar agora aqui e eu acho que, assim, os donos da empresa têm que ficar um pouco mais alerta com isso e se você também tem algum dinheiro lá, para se cuidar também, tá? Assim, não estou dizendo que vai acabar do dia para a noite, tá? Tudo isso aí vai depender e eu vou colocar aqui as possibilidades que possa ocorrer, então... Enfim, esse vídeo é muito importante para você, principalmente se você tem investimento lá, tá? Eu não estou querendo fazer a large, eu não estou querendo aqui criar um cenário catastrófico, só estou aqui elencando as possibilidades, tá? E também dou aqui uma atualização sobre o caso da máquina que foi apreendida aí, que seria ligada a Engil e não foi, não é bem essa a verdade, tá? Uma pessoa já tinha me dito que aquela máquina não era da Engil, mas, enfim, eu queria ter essa confirmação aqui pelo meio do portal que eu estou pegando essa notícia para não ficar meio que uma declaração vazia, porque uma coisa é algo que eu acredito, outra coisa é uma matéria postada aí por vários portais, vários jornais, que deu um embasamento, uma força maior à argumentação aqui, beleza? Eu já vou dar mais detalhes sobre isso, falar de qual empresa era a máquina, tá? Porque a máquina existia, a máquina existe, é um ATM de Bitcoin, não era da Engil. Houve essa confusão ali na apuração das informações, né? Houve ali meio que um erro de comunicação durante as apurações ali das informações, durante ali o processo de investigação, né? Quando a polícia passou a agir ali, mas eu já vou dar mais detalhes sobre esses dois casos, tanto o caso da Unique Forex quanto o caso da Engil, beleza? Agora, para você que é novo aqui no meu canal e não conhece o meu trabalho, tá, galera? Se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo aqui, tá? Vídeo importante, informativo como esse, tá? Então, se você ainda não deu like, eu peço que você dê like e também compartilhe esse vídeo com o geral inteiro, que eu creio aí que é de suma importância aí, principalmente para as pessoas que estão ligadas à Unique Forex, beleza? Agora, vamos comentar o caso aqui. Bem, para quem não se lembre, em fevereiro desse ano, a Unique Forex, mais precisamente ali na data do dia 27 de fevereiro, o escritório ali da Unique Forex, no município de Criciumau, ali na região oeste do Rio Grande do Sul, foi fechado, foi interditado pela polícia civil aí, devido aí uma ordem, uma determinação judicial ali da comarca do município. Então, foi o órgão de primeira instância, o juiz ali pediu a ordem e a polícia civil foi lá, apreendeu documentação, apreendeu móveis, apreendeu computadores para ali fazer o tipo de... para ajudar ali na elucidação ali, na investigação de informações que poderiam ser importantes, né? E poderiam ser viáveis. E lembrando, tá? Nesse caso aqui, não houve participação do Ministério Público, porque uma coisa é CVM, outra coisa é Ministério Público, outra coisa é a Justiça, tá? Então, são três órgãos distintos, embora a Unique Forex esteja aí na mira. E isso aí não é opinião minha, tá? Isso aí é a realidade. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que tudo que eu vou falar aqui, não é que eu queira que as coisas aconteçam, ou então eu não estou criando aqui um cenário apocalíptico, não. Simplesmente eu estou aqui sendo racional, passando informações técnicas, tá? Independentemente da minha vontade ou não, e tentando aqui traçar possíveis caminhos que possam acontecer. Estou sendo aqui bem objetivo e pragmático, tá? Não estou aqui colocando nenhum tipo de emoção aqui nesse vídeo. Enfim, após a apreensão dos documentos, desses materiais aí, algumas pessoas ficaram preocupadas e outras acabaram continuando aí investindo na empresa. Bem, a empresa agora entrou com um recurso, agora não, né? Um tempo atrás a gente entrou com um recurso de mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Para quem não sabe, mandado de segurança é um remédio constitucional aí, que garante aí o direito líquido e certo. O que é isso, Rodrigo? É o seguinte, caso o recurso fosse deferido, né, pela justiça, nesse caso aqui pelo tribunal de segunda instância, garantia ali que a empresa teria direito ali, obviamente essa decisão aí caberia recurso à terceira e quarta instância, né, que seriam respectivamente o STJ e o STF, mas pelo menos estaria aí respaldado, validado pela justiça, que a Unique Forex estaria certa e teria o direito certo e garantido e que aquela ação expedida pelo tribunal de primeira instância estaria errada. Em linguagem jurídica, aquele ato estaria ali viciado, continha vícios e que teria que ser ali corrigido, digamos assim. Porém, o que aconteceu foi o seguinte, aquela ação que estava tramitando em primeira instância agora foi covalidado aí pelo tribunal de segunda instância, pelo TJ do Rio Grande do Sul, tá? Ainda cabe recurso, obviamente, né, porém o mérito da causa já foi julgado, agora vale aí analisar pelas instâncias superiores a forma ali daquele processo, se aquele processo se deu de forma legal ou não, que aí possa sim ainda ter algum tipo de, digamos assim, anulação do processo. Mas já fica uma coisa bem mais difícil, você vê que na segunda instância é o último órgão que se analisa o mérito e geralmente, geralmente, quando esse processo tende a sair da segunda instância, poucas autoriações acontecem. Isso acontece que, de fato, a situação da UNIC acabou se agravando sim, tá? E o seguinte, tá, galera, muitas pessoas falam, ah, mas a CVM não tem poder para isso, o Ministério Público não tem poder para isso. E, de fato, a CVM, ela pode aplicar multa porque ela é um órgão administrativo, ela não tem poder de polícia, ela não pode chegar ali fechando, dando determinação para fechar o escritório, paralisar a atividade de qualquer empresa. Mas as pessoas falam, ah, mas o Ministério Público não tem poder ali de fechar. De fato, nesse caso aqui, não tem poder de fechar. O poder do Ministério Público é de investigar, é de indiciar. Então, após o processo de investigação ser concluído, esse processo é arremetido ali para a Justiça e a Justiça que vai decidir se acatará ou não, tá? Então, nesse caso aí, a parte, a investigação a parte, não tem, ao meu ver, uma ligação direta aqui com essas decisões judiciais. Porém, órgãos judiciais da Justiça, tá? Pode observar aqui, as operações da empresa só foram fechadas ali naquela região porque a comarca do município, que tem jurisdição do município, determinou. Se fosse aí um órgão da Justiça Federal, as atividades da Unico poderiam ser paralisadas em todo o país, tá? Porém, nesse caso aqui, em que um tribunal de segunda instância, o Tribunal de Justiça emitiu uma ordem, e aí é que está. Não se sabe se essa ordem vale somente localmente, somente para o município ou para todo o país, tá? Se for somente para o município, as coisas continuam como estão, aí o que for é que continua sendo investigada, obviamente, pelo Ministério Público, pelos esses diversos órgãos aí, e, enfim, é vida que segue. Porém, agora é que está aí a grande possibilidade que pode ser um problema para muitas pessoas. Se, e somente se, essa decisão judicial for correspondente para todo o país, a empresa vai ter que, assim, paralisar suas atividades, tá? Ah, Rodrigo, mas a Unicforex vai seguir, acabou, e a Justiça não manda... Olha, não é bem assim não, tá? Ordem judicial não se questiona, se cumpre, tá? Independentemente do que você, eu ou qualquer pessoa acha, tá? E, seguinte, caso eles vão em frente aí e não cumpram a ordem judicial, isso vai gerar aí uma desobediência judicial que pode gerar grandes problemas. Então, não vou nem aqui ficar dissertando muito sobre isso, porque é algo mais complexo, mas pode gerar muitos problemas, inclusive aí para os donos da empresa. E eu não sei se eles estariam dispostos a assumir esse risco, tá? Eles poderiam até abrir outra empresa, passar aí com o mesmo tipo de atividade com outra empresa, que poderia, assim, ser uma possibilidade. Mas, lembrando, se de fato for uma ordem aí que seja vigente em todo o país, a gente não sabe se, de fato, ainda ficou muito, está muito em dúvida se, de fato, é algo somente local ou para todo o território nacional. Mas, se for para todo o território nacional, as coisas tendem a se complicar bastante, tá? E, tipo, minha opinião agora, se eu acho que a UNIC vai acabar do dia para a noite. Olha, talvez do dia para a noite não, tá? Mas, se as coisas começarem a se agravar do jeito que eu estou vendo que estão começando, pode ser o início do... E, tipo, quando eu falo isso, eu faço questão de reiterar. Eu não estou aqui tentando demonizar a empresa, nem que eu quero que isso aconteça, tá? Porque é o seguinte, as pessoas vão ser lesadas, vai ver esse trauma, esse choque para o Bitcoin, e vai sair notícia na televisão, como foi com a Inju. Enfim, isso vai acabar piorando o Bitcoin. Eu não quero que isso aconteça, tá? Justamente quando o Bitcoin está se recuperando aí, está pegando aí um trampolim para uma nova alta, isso acontece? Vocês acham que, de fato, eu queria um negócio desse? Coloca uma coisa na cabeça, tá? Obviamente, eu queria que as pessoas se conscientizassem e as coisas fossem normalizadas aos poucos, tá? É isso que eu acho, tá? Que as pessoas tivessem um conhecimento melhor sobre questão de investimento e que as coisas fossem normalizando aos poucos, não fosse algo abrupto, não fosse algo que ganhasse mídia, que gerasse escândalo. Isso aí é terrível para as criptomoedas. Olha só o que os desembargadores ali resumiram na decisão deles. Agora, isso aí são as palavras dos desembargadores, não são minhas, tá? Abre aspas. Com a vinda das informações e a juntada de documentos, né? Ali quando os documentos foram apreendidos, juntados e entregues ali à tutela da justiça, continuando aqui. Especialmente, a representação da autoridade policial foi possível investigar que a empresa Unicforex está ligada a um esquema de pirâmide financeira atuando de forma irregular ao realizar atividades no mercado de valores sem documentos pedidos pela CVM. Capitando clientes, de mais diversas formas, constituindo crime contra a economia popular. Fecha aspas. Enfim, isso aqui foi o que saiu na decisão judicial dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Enfim, o que cabe agora aí é observar os próximos capítulos, ver se de fato essa decisão vale a todo o território nacional, vale a nível nacional. E qualquer tipo de informação acerca da Unicforex, eu estarei aqui trazendo para vocês. Continuando o vídeo aqui, eu vou falar sobre a Indio, né? Porque as informações iniciais diziam que aquela máquina, aquele ATM, vou até colocar a imagem aqui na edição, que aquele ATM de Bitcoin, aquela máquina azul, seria da Indio, tá? Afinal, foi ali encontrado durante a Operação Egipto, né? Na garagem de um dos investigados, que estaria possivelmente ligado à empresa. Mas, agora, saiu a informação de que aquela máquina pertencia ali à Miner World. Aquela empresa ali que deixou muita gente no prejuízo, teve até realização de casamento depois que a empresa quebrou. Enfim, os caras aí levaram a grana de muita gente, tá? E muita gente acabou saindo do prejuízo. Enfim, poupando os detalhes aqui. Essa máquina aqui tem até o selo do Beach Ofertas, né? Que era uma empresa justamente ligada a essa Miner World. E segundo informações também, a máquina estaria aí fora de circulação, fora de operação já há um tempo, né? Não estava na rede, por isso que estava aí desconectada da rede. E eu faço questão aqui de ressaltar, tá? Porque esse canal aqui é um canal sério. Não fica aqui se apegando a nenhum tipo de picuinha, nenhum tipo de lado, tá? Esse caso aqui, em específico, a máquina aí talvez não tenha nenhum tipo de ligação direta com a Indio. Ah, Rodrigo, sabia, tá ganhando aí da Indio, né? Tá ganhando da empresa pra falar isso. Não, tá? Não. Aqui a gente tem um trabalho sério, um compromisso sério. Se a empresa cometeu algum tipo de lícito, eu falarei aqui, tá? A empresa cometeu isso, isso, isso e isso. Agora, se não, se houver algum tipo de informação aí que eu tenha passado aí de forma errada, mas não de má fé, eu estarei aqui pra corrigir e falar, olha, isso aqui tá errado, tá? Enfim, nesse caso aqui, tudo indica que a máquina de fato não seja da Indio, né? Até o presente momento não há nenhum tipo de ilegalidade com a máquina, mesmo que se fosse da Indio ou não, tá? E também qualquer novo tipo de informação ligada também. Indio eu estarei aqui trazendo no próximo vídeo, tá? E algumas pessoas já me falaram, essa agora é a informação preliminar, que eu não chancelo, que eu não aqui assino embaixo, mas que a empresa estaria aí pagando com bitcoins os clientes, né, que pertenciam à empresa. Porém, isso ainda cabe, é uma informação que cabe aí, é um tipo de confirmação, tá? É algo, informação preliminar. Enfim, tá, galera? Essas são as informações aqui, tanto da Indio quanto da Unique Forex, tá? Então, assim, é o fim da Unique Forex, ninguém sabe. Possa ser que seja o começo do fim, tá? E vamos ficar ligados aí em relação a qualquer tipo de informação, beleza? Pois é, galera, por hoje é só, e nos vemos na próxima.